Música Estava eu aqui pensando em fazer um vídeo solo de mais curiosidades sobre alguns vídeos mais descartados da Indominus Rex Vale lembrar que eu já fiz isso há um tempão atrás, mas eu vou dar aquela atualizada e vou acrescentar as curiosidades Bom, a Indominus Rex originalmente não era para ser um híbrido galera, no roteiro acho que vocês até sabem disso Mas caso você não saiba eu vou dizer, não era para ser um híbrido A ideia inicial era que fosse um dinossauro fictício que realmente existiu no universo dos filmes E que seria uma criatura mais letal, mais perigosa por natureza Já que foi recém descoberta e eles queriam fazer esse novo dinossauro, já que ele foi recém descoberto Porém, todavia, isso não durou muito Já que a ideia de híbridos lá no passado voltou Quando a Indominus Rex estava sendo feita, os seus primeiros visuais Era um mais diferente do que o outro A aparência era até mesmo mais grotesca A aparência até mesmo um pouco mais interessante Mas eu vejo alguns E nomes, aparência E formato também foram diferentes Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo Que parece apenas a cabeça da Indominus Rex Como se ela tivesse sido uma criatura Começando a fazer acho que a cara dela De como ia ser ou algo assim, sabe É um visual até que interessante Dá pra ver que a Indominus Rex não seria a branca Como é no filme, sim a albina Por conta dos vasos sanguíneos que dá pra perceber que tem Perto da boca, essas coisas E outra coisa bem detalhes É que as potopenas no pescoço Não seria meio que uma membrana De... Membrana Né Com... Com cartilagem Cobrindo um pouco, né Com cartilagem Mas eles mudaram de ideia Eu concordo que ter mudado Acho que foi a melhor opção Mas a aparência é quase idêntica Não mudaria muito Seria só que albina E não branca Outra coisa que vale dizer também É que não foi só os únicos visuais Tem muitos outros O nome inicial seria Malusaurus E o Malusaurus seria Uma criatura que não seria um híbrido Como falei na ideia inicial Era pra ser uma atração Só que essa atração Um animal que realmente existiu, né Bom E a aparência dele É um pouco diferente Do que você possa pensar Teve alguns visuais similares Mas Um mais diferente do que o outro Um mais interessante Eu acho esse visual Até que interessante Para um dinossauro Mas com certeza Eu não gostaria de vê-lo Eu acho interessante Para ver um dia Mas Não gostaria que fosse O visual final Na minha opinião Mas o nome Malusaurus Não foi o único Utilizado para fazer A Indominus Rex Inicialmente Também teve o nome Diablos Rex E que na minha opinião Seria Perfeito Não que o Dominus Rex Seja ruim Mas eu gosto muito De o nome Diablos Rex O Diablos Rex Inicialmente Se pareceria com Um giganotossauro Braços grandes E um pouco Grotescos Enormes garras Não seria um visual Muito diferente Do que foi Para Para os filmes Seria mais simples Eram Literalmente quase Um giganotossauro Comum Porém Todavia A Indominus Rex Teve visuais Alguns visuais Que ela teve listras Meio amareladas Lembrando o tigre Esse era o Diablos Rex E esse quase Foi a versão final Do design Da Indominus Rex E por Por que eu digo isso Porque teve até Concept Ass Com esse visual Amarelado E bom Infelizmente Ou felizmente Dependendo da sua opinião Não foi A versão final Eles mudaram De última hora Pessoal Pois é O nome Diablos Rex Teria mudado Pelo simples fato De acharem o nome Um pouco ofensivo Para algumas pessoas Já que o nome Diablos Significa Rei Diabo Enfim Se você for muito Religioso E não gostar Dessa palavra Me desculpe Mas enfim Apesar disso tudo É Eu gosto bastante Do visual Pelo menos Desse aí Amarelado Gostaria de vê-lo Em algum futuro Da franquia Mas vamos lá Ahm Pelo incrível Que pareça Eu acho que a Indominus Rex Foi uma criatura Que mais teve Visuais descartados Mais Ideias Incríveis Que foram descartadas Foi uma mudança De roteiro Impressionante Foi um vai e vem Do caramba E isso temos que dizer Não era pra ser um híbrido Depois virou híbrido Depois virou dinossauro Que realmente existiu Na franquia É aquela coisa Né gente Pois é Agora vamos dizer O ponto final O que você achou De tudo isso que eu falei Gostou da parte 2 Acho que você já sabia Dessas curiosidades E possivelmente O rugido da Indominus Rex Continuaria o mesmo Mas você acha Que é possível Ter um novo dinossauro Descartado Com aparência Futura Eu espero que sim Eu espero que você Tenha gostado Até mais